E mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez é para agradecer a todos os inscritos que assistem nossos vídeos aqui na comunidade VDS. Aproveita a oportunidade para desejar um feliz Natal a todos os meus amigos que acompanham meu trabalho aqui no YouTube. E que Deus abençoe e continue iluminando suas mentes para esse Natal ser de muita paz e harmonia entre a família de vocês. Muito obrigado a vocês que me dão força para continuar contando histórias através de imagens. E se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma